Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre trazendo pra você temas bacaninhas que fazem diferença no nosso dia a dia é uma alegria poder estar aqui com vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue presente na sua vida meu querido muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias, todas as noites aqui no Cabeça Pra Cima e vocês sabem que eu gosto de agradecer também as suas mensagens carinhosas através das nossas redes sociais isso nos alimenta, nos dá renovo e nos faz querer cada dia estar aqui com você muitíssimo obrigada de verdade pela sua companhia Cabeça Pra Cima de hoje traz pra vocês um programa super especial nós estamos em São João do Meriti, na Baixada Fluminense e eu quero convidar vocês pra conhecermos juntos um projeto absolutamente especial e importantíssimo o projeto Inclusão esse projeto foi pensado pra dar suporte a crianças e adolescentes que vivem em situação de fragilidade social e também que precisam de reforço escolar e aí surgiram três valentes que pensaram em atividades de suporte e que hoje nós vamos conhecer todas essas atividades pessoas que não pensam só em si, mas que tem a preocupação de genuinamente abençoar vidas eles aglomeram outras pessoas, buscam outros ajudadores e fazem um trabalho maravilhoso mas eu vou deixar todos os adjetivos pra que vocês mesmos possam colocá-los inclusive lá nas nossas redes sociais pra que vocês também conheçam o projeto Inclusão e pra falar sobre esse projeto eu tenho aqui os valentes Marcos Júnior, também o João Pedro e a Hélida Nascimento são os três idealizadores e as pessoas que estão à frente fazendo acontecer eu tenho certeza que vocês contam aí com um batalhão de pessoas que trabalham juntos juntos com vocês, porque ninguém faz nada sozinho mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que liderança é fundamental tem que ter alguém que põe o pé na estrada e diz eu vou segurar essa bandeira, eu vou levantar essa bandeira e vou fazer acontecer é o sentimento que a gente tem do trabalho de vocês Hélida Nascimento e aí querida, obrigada por nos receber aqui hoje é um prazer pra gente estar recebendo vocês aqui é mais uma vitória que Deus tem nos concedido esse projeto primeiro nasceu no coração de Deus e depois Deus mandou pra gente pra que a gente pudesse realizar então nós somos muito gratos porque na verdade o que a gente faz nos dá mais prazer a gente é mais ajudado do que as próprias pessoas que frequentam aqui o espaço é impressionante porque abençoar vidas na verdade quando a gente faz trabalho pra abençoar via de regra os mais abençoados somos nós nós é que ganhamos mais do que todos eu fiquei encantada ao conhecer o trabalho de vocês e hoje pra mim também a realização de um sonho tá aqui nesse lugar podendo apresentar o que vocês fazem pra o Brasil e pra todo mundo mas eu quero falar também aí com o João esse jovem lindo que também tem se dedicado ao projeto obrigada por nos receber você tem aí trabalhado com seus pais nesse projeto você trabalha diretamente aqui? sim, sim eu dou aulas aqui com as crianças e às vezes brinco com os meninos também essas coisas fazendo parte quase são praticamente meus irmãos gente, é um lugar impressionante quantidade de crianças e adultos que a gente encontra aqui já já eu mostro pra vocês mas primeiro eu quero conversar aqui um pouquinho com o pessoal e aí você que também tem aí liderado essa família se colocado à frente desse trabalho você é pastor? não, eu sou um trabalhador na obra de Deus os títulos a gente não faz muita questão não mas assim, as pessoas me reconhecem como pastor me reconhecem mas eu não faço questão é que pastor é mais do que um título é uma atitude é trabalho é serviço e eu entendo isso muito bem e assim e tudo isso aqui é possível porque Deus Ele colocou nas minhas mãos uma família maravilhosa a minha esposa é uma guerreira me aconselha demais porque eu sou um cara muito louco e ela já é mais tranquila João Pedro foi um jovem que a gente abençoou muito a vida dele quando ela estava na barriga da mãe hoje ele é uma bênção e esse trabalho aí é simplesmente um pouquinho daquilo que a gente aprende com Jesus Cristo Amém Amém olha só ele estava me dizendo um pouquinho antes que assim ele tem as ideias ele abre as portas mas que quem pega no pesado aqui no dia a dia é Dona Hélida tá bom é Dona Hélida é isso mesmo é isso aí é 70% do projeto né e assim nós não trabalhamos sozinhos daqui a pouco o irmão vai estar mostrando é um voluntariado Deus Ele envia as pessoas né então as pessoas eu percebo que quando dá as aulas dá as as oficinas é com muito carinho é muita dedicação porque na verdade o Espírito Santo Ele vai conduzindo Ele vai conduzindo e por isso que o projeto ele tem tomado essa proporção que tem tomado aí né então Deus Ele está conduzindo o projeto a gente dá um passo de cada vez quando a gente se disponibiliza para ele aí ele vai dando os recursos ele vai fazendo acontecer ele vai trazendo pessoas né que se dispõem é é a efetivamente trabalhar a gente agora olha só como é que surgiu esse projeto assim a gente sempre foi bem atuante nas igrejas que nós frequentamos né a gente sempre gostou muito de fazer trabalho com pessoas e moradores locais assim e esse projeto a gente gostaria de fazer dentro de uma instituição né só que assim não aconteceu mas hoje eu entendo porque não aconteceu porque Deus queria que fosse um lugar neutro né onde as pessoas pudessem vir de várias religiões pessoas de vários tipos várias condições sociais e esse espaço aqui aberto aí abrange isso tudo né as pessoas é realmente uma casa é uma casa literalmente né porque a gente abraça todo mundo e as pessoas se sentem em casa né então o projeto ele surgiu assim a gente queria o espaço aí a gente procurou alguns lugares não conseguimos e chegou um momento que a gente fez um terraço na nossa casa e a gente pensou assim ah vamos fazer um terraço para receber as pessoas bastante churrasco festa só que Deus falou que seria ali o local do projeto né então vai para cinco anos que a gente está aqui aí a gente se divide nas oficinas no espaço então espaço é tudo né é aula de música é aula de esporte é leitura é cultura é arte então ficou um local onde acontecem várias oficinas e assim foi surgindo a ideia do projeto né então é um projeto de missões né a gente não vê só como um social mas sim um trabalho missionário e aqui a gente está mostrando que Cristo fez por nós né e que ele pode fazer com qualquer um que quiser também né é interessante e aí também Marcos e João porque Jesus fazia exatamente assim não é ele vinha ele sarava ele curava ele alimentava e a partir disso as pessoas conheciam o amor de Jesus né é por isso que a gente pode afirmar com segurança que Deus é amor e o amor é isso né isso é o evangelho de Cristo cuidar de pessoas é cuidar do corpo das pessoas para que a alma delas possa entender é efetivamente esse amor de Jesus quer dizer que o projeto ele acontece aqui na casa de vocês vocês tem alguma ajuda de alguma instituição para fazer acontecer para ajudar na no alargamento da casa na construção do terraço alguma coisa dessa ordem? não nós trabalhamos com voluntariado e nós também temos muito cuidado em relação de receber né as ajudas então as pessoas que colaboram conosco em dinheiro são pessoas que caminham com a gente já há muito tempo e pessoas que conhecem o projeto e dizem ah eu quero ajudar fala ó cara vai lá ver o que nós precisamos você compra e traz né mas ajudas financeiras de outras instituições não nós que mantemos isso aqui e nós procuramos fazer aquilo que nós sabemos que nós podemos bancar então tipo assim dá o passo do tamanho que a perna perna assim tipo assim a gente pode fazer um passeio a gente já tem o dinheiro mas o que a gente faz pega a Hélida faz atividade para as crianças saberem que elas trabalharam para conseguir né então a Hélida tem como a Hélida ela é pedagoga tem uma sala pedagógica ela domina né isso tudo ela domina e nós entendemos que Deus ele sustenta essa obra agora esse tipo de atitude tem um princípio bíblico eu acredito nisso porque por exemplo é o Senhor ele conhece o nosso coração não é ele sabe tudo que a gente precisa não é mas ele diz pede ora né é e aí ele nos faz participar e sentir a importância de ser parte desse processo ele pode fazer sem a gente pedir mas ele quer um sinal uma atitude nossa então fazer com que as crianças se sintam parte que elas tenham conquistado aquilo que elas vão receber eu acho que tem uma função pedagógica assim extraordinária que tipo de atividades que vocês fazem aqui? a gente realiza artesanato a gente realiza leitura inglês matemática ciências temos também oficinas de dança bateria teclado violão canto então assim são muitas oficinas porque como já foi falado aqui o trabalho é todo voluntário né então assim as pessoas perguntam assim ah eu gostaria de ajudar como que eu posso? eu falo o que você gosta de fazer? ah eu gosto de música então vem ensinar as crianças cantarem então assim a parte do nosso voluntariado nem todos tem a formação profissional mas tem a vontade de fazer né que a gente fala muito isso porque muitas vezes eu não tenho a formação profissional mas eu gosto de cozinhar então vem assim ensinar aula de culinária aqui então a gente abre muito projeto abre essa oportunidade para todas as pessoas né que nosso lema que foi uma frase que Deus até colocou no nosso coração que é voluntariado o amor de Deus em ação né que eu ficava pensando é falar a gente fala é fácil agora vamos começar a botar em ação e a gente começou a praticar isso e abrir a oportunidade para que outras pessoas também possam estar colocando o amor de Deus em ação né e eu aqui queria já deixar assim uma palavra de reforço para todos os colaboradores desse projeto todas as pessoas que têm trabalhado se voluntariando porque é eu tenho trabalhado bastante tempo servindo ao Senhor trabalhos voluntários também na comunidade cristã e é uma das coisas que a gente vê muito acontecer são as pessoas dizendo assim ah não eu ajudo mas assim eu não quero ter responsabilidade não sei se vocês vivenciam isso né mas a gente não eu ajudo mas eu não quero ter responsabilidade como que a gente pode tocar um trabalho desse sem assumir responsabilidades é praticamente impossível né e assim é interessante a irmã falar isso na verdade eu estou torcendo para mim ter essa responsabilidade porque assim é eu lembrei daquela passagem né se você for fiel no pouco você vai ser fiel no muito né então assim Deus ele não pega e dá na mão de quem não trabalha ele já dá na mão para quem já está trabalhando e é incrível vocês já perceberam que ele não vai atrás de desocupado que Deus só vai atrás assim daqueles que estão lotados de coisa aí ele está e dá mais um caminhão de coisa por que que será que Deus faz isso o que que você acha hein João por que que Deus faz esse negócio assim por que que ele vai atrás de quem já está ocupado porque por exemplo você trabalha aqui você faz as oficinas dá música faz pois é mas você só vive para isso não faço outras coisas uma boa parte do meu tempo vem para cá assim eu não sei explicar basicamente eu sei que é uma coisa gratificante não é um não chega a ser um peso assim como é a nossa rotina do dia a dia como é a rotina da faculdade assim aqui não parece que não chega a ser uma tarefa não vejo como uma tarefa é como se fosse é um prazer assim de fazer as coisas assim eu tenho essa resposta tem a resposta tem qual é fala aí a resposta é a seguinte Deus ele limpa as árvores que dá fruto para que venha dar mais fruto então se você está dando fruto ele vai vai dando mais fruto vai dando então o cara que não faz nada ele não vai ser cuidado entendeu não vai ser limpo limpo para que venha dar mais fruto Marcos tem um negócio assim lá no prédio da Boas Novas lá onde é a nossa sede da televisão tem jardins muito bonitos e tem um negócio assim que é por mim jamais se podava nenhuma daquelas plantas jamais cortava galho nenhuma daquelas plantas porque acho que elas são tão bonitas ficam tão lindas o tempo todo mas na verdade para elas ficarem bonitas tem que podar tem que cortar os galhos que aí elas florescem mais só não pode cortar as flores não pode cortar as flores mas isso faz efetivamente com que as árvores as plantas floresçam e a gente também quanto mais dificuldades a gente passa na vida mais a gente aprende a ser forte e aprende realmente a vencer agora e você Elida fala para mim você a sua dedicação é ao projeto ou você tem outras atividades porque eu vi uma história assim de que vou para o trabalho chego aqui de noite aí começo com a oficina disso que negócio é isso é na verdade é bem como você falou né é assim as pessoas até me perguntam você dá aula porque eu sou sala de leitura então eu pego todas as turmas da escola né então são quase 500 crianças né aí o pessoal pergunta você fica dá aula para 500 crianças chega em casa ainda vai ter mais crianças eu falo assim gente eu não sei é coisa de Deus porque é um prazer muito grande então assim eu largo da escola 3 e meia vou para a academia porque para aguentar esse pique tem que malhar senão não aguenta vou para a academia chega em casa e tomo banho já é recebendo as crianças que aí o projeto abre a partir das 5 e meia e para assim por volta de 8 e meia 9 horas às vezes vai até 9 e meia às vezes eu tenho que expulsar né vamos gente eu durmo sabe então assim o projeto funciona basicamente assim aí tem alguns voluntários que vem no horário mais cedo mas ainda tem vaga para o horário da manhã quem quiser ser voluntário no horário da manhã estão disponíveis tá bom e você Marcos você também fica por conta do projeto ou você acorda 4 horas 4 horas da manhã né eu trabalho no metrô Rio né e de lá né encara o metrô de novo para voltar para casa quando chega aqui está uma criançada aqui maravilhosa e na verdade eu sinto falta quando às vezes eu chego está escuro aqui né quando não tem nada eu já fico maluco então você acaba acostumando porque você sabe que você está sendo relevante né na vida de crianças então assim o grande a grande paga desse trabalho todo é quando você daqui a 3, 4 anos 5 anos você vê lá um pai de família formado né você vê pessoas de valores na sociedade pessoas com valores cristãos né e o lance do trabalho o lance do trabalho da gente está fazendo e não só está somente aqui e está no nosso trabalho também isso faz parte do evangelho também porque quando Jesus ele começou ele começou o ministério dele ele foi para uma festa ele se socializou e ali ele mostrou o poder do reino então nós sempre falamos que nós temos que ser cristãos na totalidade da vida vocês que me acompanham no cabeça vocês já ouviram eu falar várias vezes essa expressão essa questão porque eu não entendo algumas pessoas que falam assim é a minha vida secular e a minha vida religiosa né porque como é que essa dicotomia como é que é vida religiosa e vida secular o evangelho é para o nosso dia a dia é para todo o tempo a gente tem que levar o amor de Deus onde a gente estiver na verdade a gente tem que ser um missionário divulgador do evangelho através da nossa profissão da nossa atuação das nossas amizades e é o que a gente efetivamente está vendo acontecer aqui nesse projeto projeto inclusão e olha gente deixa eu falar uma coisa para vocês vocês sabem como é o nome desse lugar aqui como é o nome desse lugar Éden nós estamos no jardim do Éden e aqui nesse Éden muitas e muitas plantas muitas e muitas vidas elas brotam com muita plenitude e tem sido abençoadas pelo Senhor Jesus é isso aí gente vocês né estão conosco aqui nessa visita para a gente conhecer o projeto inclusão que funciona no lugar chamado Éden aqui em São João do Meritino Baixada Fluminense no Rio de Janeiro um projeto maravilhoso que é voltado para atender as necessidades e dar suporte a crianças que estão aí em fragilidade social crianças que precisam de reforço escolar e a galera que trabalha aqui tem uma série de ações de suporte a essas crianças e o projeto deu tão certo que eles até ampliaram as atividades para também atender outras pessoas da família hoje e agora nesse momento eu quero que vocês conheçam uma das atividades que é a atividade do biscuit essa atividade muitas adolescentes elas participam fazendo o biscuit mas também já mães participam do projeto a professora vai falar um pouquinho mais aqui para a gente e tem um detalhe essa atividade ela já começa a garantir sustentabilidade para as famílias as pessoas conseguem vender os produtos ganhar um dinheirinho e tocar a vida especialmente nesse momento né da nossa do nosso país do nosso estado tão carente de posições de emprego então Elida aqui projeto biscuit fala pra gente como é que é esse projeto eu falei um pouquinho mais isso na verdade a gente pensou né o que a gente poderia fazer para estar gerando renda né então a gente tem alguns projetos que é o artesanato né que é o biscuit são atividades com produtos de reaproveitamento de produtos né então assim aí se você me perguntar eu não não sei fazer nada confesso já tentei aprender mas não é a minha praia mesmo então a gente vai trabalhando essas atividades para gerar renda né e fora que além de trabalhar várias atividades assim a questão da coordenação motora fina a interação então a gente tem muita gente que vem aqui pessoas que estavam em depressão e começaram a fazer atividade aqui então foi uma terapia então assim tem sido bem legal e assim a gente colocou como tema das atividades superando a crise né então não só a crise financeira mas às vezes a crise também interna que às vezes a gente tem né então aqui é um local de amizade de conversa às vezes eu falo fofoca eu brinco com elas já estão fazendo fofoca mas porque é o local para isso mesmo né para a gente estar aprendendo e se divertindo mas fazer fofoca é muito bom entendeu desde que a gente faça uma fofoquinha assim saudável né trocando ideias conversando no grupo é ruim quando a gente começa a fazer fofoca de uma lei de ciência essa coisa toda mas uma fofoquinha né bater papo é bem legal e isso né cada um com seu presente cada um com seu gift cada um com seu dom e é isso que você também procura preservar aqui Sandra você está aí tocando essa essa oficina e há quanto tempo que você faz esse tipo de trabalho eu fiz um curso de biscuit já tem 5 anos e como eu ficava em casa também não fazia nada eu procurei saber sobre aonde fazer algum curso e com isso eu aprendi peguei o meu diploma e eu botei no meu coração de ensinar também as pessoas é e com isso me ajudou muito pessoalmente me senti mais útil e passei também fiquei conhecendo o projeto inclusão que pra mim hoje em dia é uma família sinto falta às vezes deixo de fazer as minhas coisas porque eu tenho uma responsabilidade aqui no projeto e com isso a gente ajuda as famílias as senhoras arrecadar também um pouquinho de dinheirinho né pra poder fazer as suas coisas e com isso as minhas crianças é e a Hélida só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a Hélida porque é o que eu falo pra ela ela é mil muito mesmo na minha vida é e o biscuit ele me ajudou muito é eu era uma pessoa muito tímida ainda sou mas ele me faz eu sair mais assim um pouquinho daquela coisa normal em casa que dona ou dona de casa faz e isso faz a gente trabalhar a coordenação motora muito bom é e assim trabalha com a mente faz a gente esquecer um pouquinho dos problemas de casa e se aperfeiçoar e ensinar mais as pessoas esse foi um dom que Deus me deu de ajudar sempre o próximo agora eu só tô ouvindo gente adulta mas eu quero ouvir uma de vocês três aí vocês gostam dessa oficina? sim aham gostam de aprender o biscuit? sim por causa que não só ensina os mais velhos ensina as crianças tudo a Hélida libera pra todo mundo e a interação também porque eu falo que a gente tem que ter experiência com a força né então essas duas aqui Cauane também Cauane ainda tá no primeiro estágio que a gente tem uma seleção aqui que elas vão sendo preparadas pra ser as professoras no próximo ano né então assim a gente vai trocando vão aprendendo com a experiência que é daqui a pouco vocês que vão estar ensinando então a gente faz essas atividades já pensando nisso também de interagir também né não tem esse ah isso aqui é só pra criança adolescente adulto não é todo mundo junto misturado mesmo que coisa boa e eu 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 sei que a senhora aí também toca não sei quantos instrumentos como é que é essa história a gente faz aquilo que Deus toca no nosso coração né a gente aprende né e passa porque a gente não tem que guardar só pra gente né porque Deus não deixou ninguém sem talento ele deu um talento pra cada um e o talento que ele me deu foi esse de sempre tá ensinando um pouco principalmente as crianças eu me sinto muito gratificada quando eu tô com as crianças quando eu tô ensinando as crianças não que eu não tenha também alegria ensinar os adultos né mas tudo aquilo que eu aprendo eu quero passar pra frente e aqui é um espaço que foi aberto pra mim eu agradeço muito grata a Deus por esse espaço em que eu posso passar aquilo que eu sei né ensinar e também aprender aqui também eu tenho aprendido muita coisa é verdade a senhora também é voluntária voluntária e como é a gente doar tempo pra fazer o bem como é que é esse tipo de movimento é você deitar colocar sua cabeça no travesseiro e sentir um dia gratificante saber que foi útil maravilha então Hélida eu sei que você tá aí ansiosa pra poder também compartilhar um pouquinho de pessoas ou instituições que tem ajudado vocês a tocarem esse projeto né é isso a gente tem que honrar quem merece a honra né tenho sim porque é aquela questão né a gente não faz nada sozinho né e Deus ele envia pessoas que muitas eu nem conheço mas eu conheço só pelo zap ou pelo pelo telefone mas tem colaborado aqui com a gente né então tem o projeto Morro do Sapê que é ele é dirigido pela Aline Falcão eu não a conheço pessoalmente mas ela tem sido uma bênção desde o ano passado aqui com a gente tem colaborado e a gente tá até com um programa de apadrinhamento lá no site lá do projeto Morro do Sapê e se você que tá assistindo o programa quiser ajudar uma dessas crianças você pode ir lá você pode ir lá no site www.projetomorrodosapê.com.br ir lá e fazer um apadrinhamento escolhendo a comunidade do Éden né que a gente já refere-se do Éden em relação ao paraíso porque Éden também tem toda uma história que Éden era um local chamado Itinga e tem uma história que tinha uma bruxa aqui em Éden aí eu fantasio um pouquinho essa história mas assim a gente pegou e vamos voltar ao que era o jardim então né de volta ao jardim né então assim você pode ir lá escolher a comunidade do Éden tem o paraíso né mas o Éden é o paraíso o Éden não é o paraíso o Éden ele vai virar o paraíso né vai virar o paraíso se não for agora pelo menos quando Jesus voltar né maravilha e Sandra quantas pessoas você tem nessa oficina sempre tem uns 15 20 pessoas mas isso incluindo adulto e criança e para mim é muito gratificante estar aqui dando aula para eles passando o que eu aprendi para eles é é um número super significativo né para se a gente ter uma oficina com esse número de pessoas e que esse número se renova o tempo todo isso é super bacana e é isso olha a gente vai terminar esse bloco mas no próximo bloco você vai conhecer outras oficinas e continuar conhecendo o projeto inclusão e eu quero que você se envergonhe daqui para frente se você estiver dizendo por aí que você não tem tempo para ajudar ninguém ou ajudar nenhum projeto porque depois do que a gente está ouvindo aqui não dá para dizer que a gente não consegue separar algum tempinho para fazer o bem ao próximo gente uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é conseguir ler não é verdade a leitura ela nos conecta com o mundo ela nos permite viajar conhecer tantas coisas que mesmo que a gente não tenha estado lá presencialmente mas que um bom livro nos faz perceber nos faz conhecer nos faz entender é a leitura e a leitura da palavra que nos faz conhecer muito mais sobre Deus e aquilo que ele tem reservado para cada um de nós nesse bloco eu quero que vocês conheçam uma das atividades maravilhosas aqui do nosso projeto inclusão eu já estou dizendo o nosso porque eu estou apaixonada por esse projeto e por todas as pessoas que têm trabalhado aqui que é a oficina de leitura e aí minha querida oficina de leitura com toda essa gente linda aqui como é que é esse trabalho é isso aí a oficina da leitura hoje é dividida em duas turmas de 7 a 12 e de 12 a 18 a 20 a idade que quiser então assim a gente faz aqui esse trabalho de inglês ciências poesia então a gente tem atividade de ortografia texto mas a gente trabalha a questão da leitura porque a leitura desenvolve várias habilidades né ajuda a gente a trabalhar nossas emoções e a gente se conhecer também e quando é a leitura da palavra de Deus aí fica melhor ainda né então assim essa oficina aqui é a oficina da palavra viva que é o estudo bíblico que a gente faz com as crianças aqui essa turma que é a turma de 7 a 12 só que agora a gente já teve algumas alterações para o ano que vem mas já estão aqui que é de 5 a 12 porque nós tivemos praticamente invasão das crianças menores aqui né pois é eu vou te interromper porque eu quero ouvir a palavra de uma mãe aqui uma coisa linda como é que essa história dessa invasão aqui né que começa com o teu filho a invasão ocorreu porque o meu sobrinho tem 10 anos e faz parte faz parte do projeto então sempre que ele vinha o meu filho queria vir atrás eu falava não pode filho você ainda não tem idade eu quero ir para o projeto eu quero ir para o projeto então eles começaram a migrar aí veio o Arthur Raíssa Guilherme e tantos outros menores até menos de 5 3 anos até de 2 eles estão vindo e a Hélida graças a Deus deu esse suporte e esse ano a professora do Arthur fez uma prova oral e ela falou o que aconteceu com o Arthur ele está calculando de cabeça e o português dele a leitura está maravilhosa e para me surpreender eu acho que tem duas noites ele pegou o livro na hora de dormir e pediu para eu ler o livro para ele eu fiquei sem entender é isso aí está vendo gente um reflexo assim extraordinário prático na vida dessas crianças é esse tipo de diferença que o projeto inclusão está fazendo ele realmente tem trazido inclusão para essas crianças de um modo geral quem de vocês gosta do projeto aqui eu que coisa e vocês tem aprendido a ler todo mundo aqui já sabe ler bacana que mais vocês gostam de ler qual é o livro que mais vocês gostam o tipo de livro que vocês gostam de ler qual que você gosta de ler pequeno príncipe pequeno príncipe tu te tornas responsável por aquilo que cativas é ele que diz isso não é mesmo e que o essencial aquilo que é importante a gente não vê necessariamente com os olhos a gente vê com o que? com o coração né com o coração eu amo o pequeno príncipe também estava no oitavo dia de minha pane no deserto justamente quando bebia a última gota da minha reserva de água foi que eu ouvi a história do vendedor ah disse eu ao pequeno príncipe são bem bonitas as tuas lembranças mas eu não consertei ainda meu avião não tenho mais nada para beber eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte minha amiga raposa me disse meu caso não se trata mais da raposa essa aqui é a professora Michele ela que é responsável por estar trazendo os estudos bíblicos que eu falo que é a palavra viva porque é uma palavra que traz vida e transforma que o objetivo do projeto é justamente esse é trazer nós temos casos de crianças em defasagem escolar então a gente é que procura estar trabalhando essas questões muitas questões são afetivas não é só o aprendizado essa oficina talvez seja mais importante nesse processo de crianças com defasagem escolar eu falo que é a cereja do bolo né aquela coisa que dá o destaque né então assim com certeza é a palavra de Deus né eu percebo ele dá uma coisa super bacana nas suas falas nas colocações nos direcionamentos do projeto que é o trabalho pedagógico por trás né o seu olhar é um olhar de ajuda mas é um olhar também desse lado profissional técnico pedagógico que isso não tem preço eu quero ouvir um pouquinho a professora e aí querida como é que é trabalhar com essas crianças ver o resultado desse trabalho bom pra mim tem sido assim algo extraordinário porque eu não tenho só passado aquilo que eu aprendi eu tenho aprendido muito com eles né foi uma oportunidade pelos meus filhos terem chego aqui e terem sido bem recebidos e eu já fazer esse trabalho na igreja então eu senti essa necessidade de estar passando adiante não adianta nós sermos cheios de conhecimento e não passar adiante precisamos de um mundo com mais amor amor próximo respeito e é isso que eu tento passar pra eles passar que quando a gente é ouve a voz de Deus obedece a palavra de Deus a gente consegue ser pessoas melhores né e eu tenho assim visto é a participação a vontade deles de estarem né eu procuro trazer umas aulas bem dinâmicas para que eles possam participar porque eu entendo que quanto mais eles participam mais eles aprendem a gente aprende mais praticando do que ouvindo né eu estou aqui com a Maria Cristina que é a pessoa que é responsável né por essa parte da matemática matemática que é é um tormento vamos combinar para a maioria das nossas crianças mas da maior importância porque a matemática ela tem tudo é verdade a matemática ela está inserida na nossa vida diária né matemática está no nosso corpo humano né verdade verdade e aqui as crianças também tem muita dificuldade com matemática sim na verdade a matemática por si só é um pouco rejeitada pelas crianças pela forma como ela é transmitida né então o intuito é você trazer para a criança uma forma de você trabalhar com a matemática de forma com que elas venham ter gosto né de estar estudando a matemática ela está inserida também na leitura porque é uma interpretação matemática ela é muito importante né então ela é associada ao português à leitura também então aqui no projeto a gente tem essa essa parceria de estar juntando a leitura com o cálculo matemático isso que você está falando é tão importante tão verdadeiro que muitas vezes a gente erra na resposta de um problema porque não soube fazer a leitura adequada dessa a interpretação ela é fundamental para que o aluno possa entender um cálculo matemático a forma também da lógica né a criança hoje em dia ela tem essa dificuldade de trabalhar com a lógica então a gente traz todo o exercício todo o trabalho elaborado que vem da escola da criança para que ela possa ter um entendimento melhor para que ela possa abrir a mente melhor né de como ela vai trabalhar com a forma matemática que cada criança ela tem assim o seu tempo de estar aprendendo né cada criança ela tem um tempo tem uma criança que aprende mais rápido mais devagar a forma matemática ela tem várias formas de você também aprender né então não é uma 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 somente uma forma de você aprender a leitura você tem que aprender a ler a matemática você tem várias formas de você aprender também a matemática inclusive a forma também didática e criativa verdade Cristina muito obrigada pela sua participação aqui com a gente parabéns pelo seu trabalho que Deus continue abençoando você e todas as crianças que chegam até você para serem abençoadas com essa forma didática de se livrar do medo da matemática queria deixar uma palavrinha para vocês todos crianças e adolescentes jovenzinhos que estão aqui porque assim né a gente ouve muito falar falar de pecado de erro dessa coisa toda mas tudo que Jesus ensina para a gente tudo que ele diz para a gente fazer ele diz porque é o melhor para a gente sabe se a gente seguir a gente se dá bem vai se dar bem na vida então é legal a gente poder ouvir o que o Senhor Jesus espera da gente porque quando a gente faz o que ele diz a gente se torna uma pessoa feliz é isso que a gente deseja essa felicidade que Jesus tem preparado para a gente que a gente quer desejar para todos vocês aqui especialmente hoje agora agora Hélida é é o teu marido está ali também e uma das coisas que chama a atenção o tempo todo né daqui é a infraestrutura que vocês têm gente como que alguém com tão pouco consegue fazer tanto consegue fazer tanta diferença fala pra mim quais são as maiores necessidades que você tem nesse projeto então assim a gente tem bastante dificuldade a questão do espaço né então por isso a gente divide as crianças e a gente tem a questão aqui da questão mesmo de perigo né porque a gente é aberto aqui na frente a gente ainda conseguiu fazer uma grade ali porque toda a nossa renda além de alguns parceiros que nós temos nós temos também fazemos bilhetes sorteios então a comunidade colabora comprando os bilhetinhos que eles vêm rendem né então assim a gente consegue arrecadar arrecadamos também com bazar também que a gente faz um bazar mensal com roupas a partir de dois reais que também a gente coloca também pra poder também tá fazendo toda essa questão da segurança a gente tem uma escada aqui que a gente quer ver se um dia consegue botar uma tela porque de vez quando eu tomo um susto com as crianças querendo passar pro outro lado lá e se cair ali é muito perigoso então assim a gente tem toda essa questão da infraestrutura e tem a questão também de lanches que a gente todas as oficinas eles recebem um lanche e a gente deixa claro hoje tem cachorro quente com refrigerante hoje tem biscoito com suco hoje é água gente então vamos beber água e dar glória a Deus por causa que Deus ele tem suprido todas as nossas necessidades né e a gente também não não fica geralmente a gente tem uma página no facebook onde a gente coloca as nossas necessidades até porque a gente não tem lugar pra juntar muitas coisas né então a gente trabalha só com aquilo que a gente precisa mesmo o maná né o maná de cada dia e as pessoas que quiserem participar e ajudar nesse projeto como é que elas fazem então elas podem entrar em contato com a gente através do facebook que é a página projeto inclusão que a gente lá tem um número de telefone também que as pessoas podem estar entrando em contato e assim estamos abertos né as vezes a pessoa pensa chega pra mim poxa eu queria doar mas eu só tenho um pacote de biscoito falei gente se juntar o seu pacote com o do outro que me dá ali outro que me dá outra coisa quando eu ver eu já tenho o lanche da semana é verdade aí você me faz lembrar ainda falando assim rapidinho tem uma historinha que conta né que é de vez em quando eu lembro dessa é do jovem que ele estava teve um problema enorme numa praia e ele estava lá as estrelas do mar ficaram todas na beira da praia morrendo e ele chegava e pegava cada uma daquelas estrelinhas e jogava na água jogava na água e aí veio um sabichão né um cara que era todo o bam 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 e ele vira pra esse rapaz e diz assim vem cá o que você está fazendo pegando uma estrela do mar e jogando na praia olha só quantas estrelas tem aí você vai fazer alguma diferença aí esse rapaz bobinho né como o cara sabichão achava que ele era pegou aquela uma estrela do mar jogou ela de volta pro mar e disse assim pra essa eu fiz diferença então é esse negócio né se você tiver um pacote de biscoito uma ação qualquer um real que você possa doar o seu real ele vai fazer diferença porque você vai fazer esse movimento essa doação com o seu coração então não existe em doar o projeto inclusão ele precisa de ajuda e você pode fazer parte dessa galera que vai também efetivamente ajudar esse projeto gente eu queria agradecer demais a todos vocês agradecer a você Elida agradecer ao teu esposo que eu fico acho que é Marcos eu quero chamar Antônio Marcos Marcos Júnior Marcos Júnior que Deus abençoe você continue e através de vocês do seu filho do João Pedro abençoando todas essas pessoas vocês professoras voluntárias mães que estão aqui que a graça a paz o amor de Jesus ele possa estar presente todos os dias na vida de vocês e todas vocês crianças que o Senhor Jesus possa cuidar de vocês e trazer muitas alegrias na vidinha de cada um de vocês a gente vai encerrar esse bloco gente e depois vocês vão ter uma surpresa porque cabeça pra cima de hoje também tem boa música aqui a gente tem mais uma oficina que a gente oferece aqui no projeto que é música para transformar que nós temos músicas de aulas de bateria de violão teclado temos canto então assim essas oficinas elas também são realizadas por voluntários pessoas que se disponibilizam para estar aqui ensinando e essa oficina aqui é a oficina de violão a gente tem o Vitor aqui que é o aluno já das antigas hoje já está até preparado para dar aula Gustavo começou com a gente esse ano Gustavo faz parte da escola de música de Germano Ramos que é um parceiro nosso que abre uma oportunidade se você quiser também colaborar para apadrinhar uma criança também para aprender música entre em contato conosco que a gente tem essa parceria com a escola do Germano que é aqui em Éden então assim a gente tem feito esse trabalho aí tem visto as crianças desenvolver e crescer também eles tem até uma banda hoje hoje eles formam até uma banda está faltando o Ramon aí né mas fala um pouquinho João sobre as aulas de violão eu busco ensinar o violão assim de uma forma bem prática para o aluno o mais rápido possível estar tocando eu ensino formas dele também estar ensinando passando então eu costumo muito no meu método usar um aluno para ensinar outro o que ele aprende passar para o outro e assim vai ele vai desenvolvendo até aquele desenvolvimento coletivo todo mundo assim então são métodos bem simples assim uma linguagem bem simples eu busco me aprofundar muito pouco na teoria a aula são 100% práticas assim já para ter esse avanço rápido dos alunos e aí Amém. O projeto é isso, é uma parceria com muita gente, né, então é cada um mostrando um pouco daquilo que sabe, e ela iniciou aqui, quando chegou a bateria aqui eu falava que eu pedia professores de línguas, né, espanhol, inglês, aí me aparece uma bateria de presente, depois a professora, né, eu falei, então senhor, então faz a tua vontade, né, e os vizinhos aí que agradecem, porque eles aturam o barulho, né. E, assim, essas aulas, tudo que acontece aqui, muitas pessoas têm dificuldade de entender e de olhar como uma igreja, vamos dizer assim, igreja somos nós, templo somos nós, mas as pessoas não estão acostumadas de ver a instituição, ela se envolver com os vizinhos, né, o lugar onde ela está, né, então, assim, nós não somos nós somos simplesmente um projeto social, nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém, então é que as pessoas saibam que o projeto inclusão é a igreja do Senhor Jesus em ação, é o amor de Deus em ação, então, esse slogan do amor de Deus em ação é o que nós priorizamos em fazer, entendeu, é que as pessoas vejam, nos vejam como pequenos cristos, cristãos mesmo, e que nós possamos ser relevante, e você que é a igreja do Senhor, que você possa ser relevante na vida das pessoas. É isso aí, gente, aqui, né, a nossa bênção de hoje, o meu presente especial de Natal, de poder estar aqui com o pessoal do projeto Inclusão, conhecendo esse trabalho maravilhoso. Quero registrar o meu agradecimento, mais uma vez, à Hélida e também ao Marco Júnior, por nos permitir chegar aqui e trazer para vocês a realidade desse projeto. Se esse é o meu presente, eu quero lembrar para vocês, está chegando o Natal, e o nosso maior presente, o nosso melhor presente é Jesus. Nunca, não deixe de lembrar que Jesus é a figura principal nesse dia de Natal. E se vocês pensaram que hoje não ia ter boa música no cabeça para cima, estão enganados, porque a gente vai terminar assim, com essas adoráveis crianças nos oferecendo boa música. Um, dois, três, vai! Vai começar, um brilho no ar, nessa solita você vai gostar. Ele que está chegando o Natal, ele que está chegando o Natal, pois traz seu Jesus o Salvador. Natal é alegria! Natal é alegria! É Jesus o coração! Por isso, noite e dia, vou cantar nessa canção! O outro, grande versão! Acente o ar, Corre no ar, vamos se levantar! 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 Pena no céu, a sentir mal, olhe no ar, vamos celebrar. Vem, está chegando o Natal, vem, está chegando o Natal. Por nascer Jesus, o Salvador, por nascer Jesus, o Salvador. Obrigado.